Por de lado medo, que de onde eu venho, não se aponta o dedo Pra ter fome e droga, cês te amostro rico Faço isso que fui homem cedo, cê quer rima, cê me diz canego Canetano tão abençoado que ia até matei esse bispo mais cedo Isso pra mim é um descarrego É só mais eu que sabe, caralho É só mais eu que sabe, pô Aê, 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 aê Daquele, caralho, tá ligado? Quem não joga energia, tá sugando energia Ritmo dos cria, ritmo dos cria Quem não joga energia, tá sugando energia, pô Ritmo dos cria, ritmo dos cria Ei, caralho, bota ele, caralho, bota ele, caralho Bota ela, caralho, bota ele, caralho, bota ela, caralho Mata ele, mata ela, mata aquilo Isso ou aquilo, sempre honra o meu caminho Eu não entendi porque você chegou tão perto Eu vou te amassar, bebê, eu não vou te dar selim Aê, é daquele jeito, eu vou fazendo minha gima no caminho E você tá de gracinha, tem olho cor de mel O cabelo é cor vermelha Acho que a Camila Red, cê acha a abelha rainha Aê, é adiantar contra o Ney, Gigi e o MC O rei da improvisação Ela é do jeito, o terror dessa coméia Você vai ficar zangada apanhando pro zangão Se ferrou eu nem deixo o ferrão Cê quer que eu dê a continuação? Yeah! 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 Mas tá tranquilo que eu faço improviso É desse jeito que eu não perco a linha Você se fode porque eu não dou mel Você é zangão, sou a abelha rainha É desse jeito que eu faço em cima do papo Pra você poucas ideias Hoje eu acabo contigo, tu é o zangão Eu amateia, alcateia, comeia Vê se entende que aqui não vacilo Pra você, você não assimila É que você é fraco nessa rima Só por isso que a rede comete chacina Rede chacina? Não! Você não ensina A rima é verdadeira Você compudiu o lobo com a abelha Não tem lobo na coméia Lobo eu guardo na carteira Calma, calma É o lobo guaran Eu rimo em estupe guarani Depois que eu ganhar de ti Vou beber um guaraná Vai beber até um guaraná? Só que eu faço as rimas E você sabe que é que eu te provo Que você não passa de um MC otário Vai até beber um guaraná Que se foda eu guardo por um bolso Porque eu sou o lobo, o assassino é solitário Ei! O beat é... passou um segundo Mas tá tudo bem, tá tranquilo Sai regime, eu não sou um vagabundo O meu time tem bebeço, tem romário Tem o pet, covid, tem até este mundo Eu não sou otário O otário é o teu pai Que fez a grande merda de te colocar no mundo Com certeza, meu mano Contigo eu concordo e faço no proceder Ele é um merda Só que ele é um merda Só que ele não é mais merda Do que você Entende? Aqui nessa sessão É que eu faço improviso E é só improvisação Ele é um merda Eu quero que ele vá tomando o cu E combina com a tua cara Você não passa de um cuzão Não tem adicção Por que você não encaixa? E agora você quer perguntar Vou botar efeito? Morra! Manda você só me desanima Por isso que eu te mato Em cima do beat você já sabe qual é Eu sei que você é fraco Por isso que eu te assassino Hoje você tá perdendo E você por uma mulher Oh! Oh! Primeiro aonde que aquele já entrou Vamos pro primeiro Vamos ver Bate em palma Vamos ver More do time More do time Oh time Para com a borrete Time Time Hãi Mais quem acha que minha amiga Camila Red Levou este round Faz muito barulho E quem votou no Bolsonaro, vai pra casa do caralho Vai pra casa do caralho E quem votou no Bolsonaro, vai pra casa do caralho Ei, deixa eu chegar meu mano, freestalhar no oratório Minha rima que dispara, estrada o seu velório Você entendeu como é que eu faço dispara na cara MC otário Você sabe que eu encaixo por isso e que cê é fraco Faço rap em cima da batida Cê sabe que eu te mato Já tô pique especialista Porque você já sabe Que aqui não tem cão, papo reto Vai tomar no cu comédia Agressor Não entendi uma palavra, só de improvisada Eu, cubro a pancada, eu sempre tenho a levada Se enquadra no padrão de quem, nunca rima nada Tudo tranquilo, só palhaçada Rima pra falsa de cara, se etiqueta de bom modo Etiqueta original, ginho na levada Mas a frente tô tranquilo, cê rima Oito, um, eu nunca apoio MCs do seu time, vou matar Igual biscoito, não vai sobrar nem oito Ou dezoito, eu não sei, na metade já cortei Vapo, vapo, ultrapassei Tipo fase, tipo fez, tipo rima, tipo letra Tipo leis, meu nome E mais em três, dois, um, meu tempo Você sabe como é que eu faço E nessa levada o freestyle é sublime É que eu cheguei e eu fui convocado Aí eu desafiei, vou acabar com gílio É que cê fala que você é bravo Só que na verdade você só finge Mano, cê tenta comigo Agora a red te agride e você xilique Chamou o Gini, eu sou um gênio Rima no drill, quase meu gene Já te amassei Chama de circo, eu bato o Dada e o Vinicius e o Reni Pode chamar o melhor que cê tem Teu camisa dez Porque o melhor do teu time Infelizmente não vai nem chegar aos meus pés Não vai ser ganho os teus pés Faço a rima very hard Eu só vou tá nos seus pés Quando você chamar de Nike Pegou a fita como é que eu faço freestyle Que bate hoje e cê treze Eu sou cria de favela Andando só forte o Kenney Forte Kenney Ó que favela Lá onde eu moro Que fala merda igual tu Toma surra de chinela Aí, naquele jeito fofo Porque cê mandou mal Eu peguei leve contigo Vou mandar te bater com a Havaiana de pau Ai, para de fofoca A rima é o que consome Falei merda realmente Quando eu falei a porra do seu nome Ei, olha a porra do seu nome A rima é boa Eu falei gíria Eu esqueci que é merda Por isso que boia e boa Eu tava lá no Gramacho, no Cães No Ramal, Sarato, Moroni Merda serve pra tuba A rima da Camila serve pra porra nenhuma Pô, nem pra jogar em cima de algum fertilizante Aí Infelizmente cê veio e perdeu Sua presença foi irrelevante Muito barulho pra essa batalha, família É isso, tropa Por ordem de quem começou a ser atu, tropa Só quem achou que a Camila Red levou esse round Faz muito barulho Barulho só pra quem achou que foi Gini, família Camila Red pela plateia Meu girado em 3, 2, 1 É isso E é isso Gini botou um a zero Camila contrato, prejuízo Botou um a um Recomerça o barato Gini começa daquele jeitão Barulho putateiro Vem lá, o campeão Vamos jogar essa palha Levanta a mãozinha, pô Bora, gigantesca Derrota quebra Sim, vai jogar no trio Mata-se cara no trio Mata-se cara no trio Retro pra nao em combate E mais em 3, 2, 1 Eu tenho 100 notas de 100 Sempre além, daquele jeito rimando com a gang Sabe me atropé do bem, ou do mal gangbang Nós à frente vai além, você é fraco nem ninguém Tá achando que é quem? Vai te vai sem nenhum zucáioquem Ei, só que eu faço freestyle na base Sou incrível, vai falar que eu sou ninguém Ninguém chegou no nível Só que cê sabe como é que eu bato em cima da base E aqui eu vou além Tá fudido, hoje vai perder pra um, mas é ninguém Esse verso é repetido, esse verso tá passado A batalha nem é do forte, pô Os MC é tudo fraco, não Entendi como cês veio, pô Rima que sem o receio, flow Tudo que eu tenho eu amostro, por isso que eu te parti no meio Ei, olha só como é que eu faço No rap é improviso Parte até pela metade, pela metade eu acabo contigo Você entende como é que eu faço A rima é só na destreza Falou que o forte é fraco, a plateia é minha fortaleza Minha família, minha família, a cultura vem de berço Eu sigo na minha trilha, você é dilde, eu não te reconheço Mas representa as mina, por isso eu não te desmereço Ao meio ou por inteiro, você não rimou nenhum terço Calma mano, é que eu faço freestyle o dia inteiro Hoje eu agredi o jean e já entrou em desespero Mano, você tá ligado, que a rima eu não perco a linha Calma mano, tá nervoso, perdeu a calcinha? Que xilindro E mais em 3, 2, 1, deco Quem deveria usar a calcinha é você Eu não perdi a calcinha, só se for a sua, esqueci de devolver Amalha 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 Olha, como que você é fraco parceiro eu vou explicar Falou até que a calcinha ta querendo, me formando Só que eu faço a rima, na rima sabia bem qual é Eu uso a cueca, não vou mostrar pra você saber eu uso o que eu quiser Pusca o barulho pro terceiro round É isso, daqueles é então, tropa É, 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 é É isso aí, ela pegou a linha E família, vamos prestar atenção aqui na votação, certo? Barulho, chupa aqui, achou que foi gine, família Barulho, chupa aqui, achou que foi Camila Red, tropa Camila Red, família Tine, família Meu jurado em 3, 2, 1 Tine pra próxima